Música Fala galera do Youtube Estamos aqui com The Amazing Spider-Man Sejam bem-vindos a mais uma das nossas aventuras Eu agradeço a todo mundo que está acompanhando Detonado, deixando like, favorito Comentários, valeu mesmo Galera, é isso aí Vocês são foda Vamos ver o Twitter Spider-Man, ele vai nos salvar As pessoas vão ter fé Spider-Man vai salvar a gente Tem que acreditar a gente Você ouviu que não há cura? Tem, tem Não tira, tudo tem Então vamos lá Cadê o nosso signal? Aqui no vermelho Antena, alguém está mexendo com a antena Olha lá, meio do carro Não sei por que tem Você abre o carro E fica Tuê, tuê, tuê Que alarme de lixo que é esse, cara Incomodando todo mundo Vamos ver o que é isso Oh, maluco Ah, tem um robô Não é pra destruir a antena, cara Ah, destruiu esse aqui Agora vocês, caramba Não tem como matar eles, cara Vai, vamos lá Já troquei a roupa Voltei pra roupa normal Tá, gente Que é a oficial do Spider-Man Antigamente não tinha essas pretas Amarelas, verdes Sei lá o que Ah, não quero, não quero Pode esquecer que eu Cadê ele? Esses robôs aí atacando agora Uh Oh, maluco Cadê eles? Tem que matar ele, né, cara Por que, caramba Por que tu apertando o botão? Nada Vou lá pular no céu aí Vai Foge, 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 foge Agora sim Agora sim Agora sim Ei, gostou? Gostou não, né, cara? Ele cancela a minha missão, né, cara? Até eu acabar com ele Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Ei Vem Mais pela frente Aê Agora eu virei foda Na captura desses monstros aí Vai, 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 vai Toma, doido Uh Boa Boa Boa, Spidey Vamos voltar pra nossa missão oficial Aê Aê É, dezenove tá acabou, né, gente E Borderlands tá quase acabando também Ah, daqui a pouco vai ser a mesma coisa com o Spiderman Vai, Spidey Não entendo as vezes ele fica Opa, chegamos Vai por aqui, por cima Ó, Scope, de novo, cara Não acredito que temos que voltar pra cá de novo Por onde? Por onde, hein? Aqui? Vamos lá É Eu tô esperando com Tô ansioso pra jogar o Assassin's Creed Quando você vê aqueles vídeos no YouTube Eu não gosto de ver muitos vídeos Só de vez em quando assim aparece um vídeo Porque dá muito spoiler, né, gente Assassin's Creed 3 Vai ser foda De novo, cara Já tô cansado de Dar os corpos Todos os episódios aqui Aqui, aqui, aqui É, cara, tá chato Os dois aí Chup Sobe, cara Seja bem-vindo O espaço O que que é aquilo? A música Ó, tem dois aqui Não dá Vamos pegar esse negócio Pega Tá bom Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Já que no De sonora eu não fiz isso Eu vou fazer isso no Spider-Man, cara Ó Vai, toma aí, cara Ô, fala de bater em mim, cara Bora Toma Aê, você agora Toma Beleza, Spider Show de bola Pegou aquela caixinha? Pegá-las E agora? Aqui Aqui é o computador? Aprendi isso pelo Google, cara Como hackei o computador Da Oscorp Tá, como que é pra Beleza Vambora Abra a porta Aqui Será? Elevador Ah E aí Vou pegar isso aqui E agora? E agora? Ali Ah Desce, desce Aê 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 Aê, cara Aê Aê, tava atirando em mim, cara Aê Morreu Spider-Man Morreu Maluco Tá bom Vou tentar evitar Quando tá vermelho Eu tenho que pular mesmo, cara Aê Twitter Tem nada de novidade aqui I'm sick Tudo bem doente Ah, you sure Are you sure I think it is De novo Vou hackear o computador Ele vai falar com eles Blá, 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 blá Tá subindo aí, galera Calma aí Tá chegando Ó Tá indo aí Vamos fazer o seguinte Vamos pro teto E Pegar eles Os dois aí juntos Toma Aê Fica aí Tá showbola Beleza Será que tem mais alguém por aqui? E agora? E aí Tem que ir pra onde? Não entendi, cara Tem que ir pra onde? Visitou Falou que tem que entrar por aqui Aí entrei E daí Ó Coisa chata E aí É Que que tem aqui Ah, tu tá brincando, né, cara? Tu tá brincando, né, cara? Tinha que ir lá e mandar Bah, eu vou pra lá Fazer essa conversa Que que é isso? Ali? Ali, né? Vamos ver É aqui? Não é? Não é Vamos descer Vamos ver Aí, abre a porta aí, cara Uhul Abra a porta Aqui O que que é isso? O que é isso? Tem que mexer aqui? Ah Ah, tá muito claro não Isso aí Ativei a As mitralhadoras Beleza, beleza Não precisa mostrar tudo isso não Tu tá fudido É isso que eles estão falando Você é fudido Você é fudido Então tá Vou te mostrar O que que é fudido, cara Aê Menos um Pronto Isso aqui é muito Easy pro Spider-Man Isso aqui foi Feita pra humano Não foi feita pro Spider-Man Entendeu? Por isso que tá Levando uma surra assim Aê Mais uma Pronto Acabou? Então vamos Aê Aê Come on Aê Aê Acabou É só isso, né Que que é Interagir Interagir Serve pro ataque O que é isso? O que que é isso? Vai ter que sair Do outro lugar? Ó Colocaram Essas coisas aí Pra quê? Pra quê que estão Atrapalhando minha vida? Que foda aí, cara Você é foda deles, né Para quê, cara? Ah Tem que destruir os quatro aí Vamos por um Esse aqui Pra quê, cara? Abriu Então vamos pra outra porta Aqui Guardada pelos robôs Aê Aê Toma Aê Aê Aê, aê, cara Aê Aê Ele bota Aê Ele bota shield, né, cara Tirou shield Acabou Procura aí Procura aí Procura Procura aí Procura Ah, os caras É foda, hein Procura aí Aê Aham Aê Aê Aê, cara Toma Menos um E aí E aí Como eu vou matar esse cara Agora sim Não Ah, só Cara Cara Não cai Ah Agora sim Tem que cheiro de porrada Cara Com os tiros É aqui ou não é? Aqui também tem que subir lá em cima É Conversar com esse cara aqui Tchau Bora Destruir tudo Beleza Ah, tem alguma coisa ali Tem alguma coisa Ali Cadê Ah, Spide Ah, Spide Isso é até de sacanagem, cara Sobe o maluco Tá Agora Pegou Vamos pra próxima aqui Cadê a próxima? A próxima aqui Um cheiro de porrada aí Daqui Nossa senhora Vai Aê, nos dois Aê, cara Vai Acabou Fica aí Pronto Vamos pra cima também Matar o super guerreiro Deles Tchau Engraçado que eles ficam numa posição Zinha O que vai acontecer aqui? O que que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo que a terceira tá descendo Falta uma Bora Bora Cadê? 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 E aí, o último aí Querendo lá Vai levar uma surra Aê Toma Aê Aê, cara Me empurrou, hein Quer dizer que o robô é mais rápido que o Spiderman Acabou? O cara tá ali Aê, mais um Vem cá Vem cá, mais um Tchau Hã Que que é isso? Ai, meu Deus Eu vou dormir um pouco aqui Eu prefiro dormir, cara Mas parece que eu sou Morcego aqui Que ângulo mais feio, cara Acabou? Beleza Que isso? É isso aí, a gente Fica por aqui A gente se vê na próxima Se você gostou do vídeo Inscreva-se no canal Adicione seus favoritos Deixe seu comentário Valeu Falou Abraço